Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui no House Flipper para conhecer esse jogo aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem, já conhecem esse jogo House Flipper, um simulador de construção ou você é o pedreiro que você vai arrumar a casa toda e vai colocar para vendi-la. House Flipper é um simulation indie, é um jogo de simulação indie da Frozen District Play ASA e desenvolvido pela Empyrean. Cara, eu conheci esse jogo pela Yakita, vocês conhecem Yakita Magadiva, que faz conteúdo de World of Warcraft, escrevi lá pro Koja no WoW, eu já tinha conhecido pela Yakita Magadiva, fiquei super interessado porque você é o pedreiro, você precisa reconstruir toda a casa. Eles estão lançando outros simuladores, tem o de cozinha, tem a parte de jardim para você arrumar. Cara, o jogo parece ser fantástico, eu não tinha comprado até então porque não dava, não tinha como comprar e aí naquele site como sempre, aquele site de chaves, de keys para games, eu descobri que tinha e eu fiz um pedido, eles me passaram, não sei se se é um jogo demo ou se é o jogo atual, né, que eles passaram, mas enfim, aqui tem um default, vamos dar um novo jogo aqui e conhecer. Um jovem casal precisa de uma cama confortável, carregando. Vamos ver como é que é o jogo, eu não tenho ideia de como seja, quer dizer assim, eu tenho ideia, né, você compra uma casa, você precisa restaurar a casa e colocar ela para vender e fazer grana. Então vamos lá, bem-vindo ao House Flipper, esse jogo permite lhe comprar, renovar, decorar e vender casa. Por enquanto, no entanto, você deve se contentar com esse barraco, que você pode chamar de escritório, e com o laptop que é o seu centro de comando. O vídeo está sendo cortado nesse momento aqui para mostrar para vocês algumas opções que tem do jogo que eu achei fantástica. Uma das opções é que você tem em português e você tem várias moedas de jogo, então tem aí para vocês verem que eu dei uma arrumada no game antes e aí a gente volta para jogar. Então, parece ser essa casa aqui toda cagada, ó. Vamos dar um fechar. Que desastre, eu tenho que limpar, então vamos ver como é que funciona. Estado da conta, eu tenho 30 mil dólares, mudar a ferramenta. Ah, aqui ó, por enquanto só tem mão, então pegar o lixo, pegar lixo, pegar lixo, 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 lixo. E pega lixo, é isso? É hora de abrir o laptop verificar seus e-mails. Vamos entrar e, para entrar, welcome. Não, velho, olha isso. Que louco, vamos ver aqui o laptop. O laptop permitirá que você encontre empregos, compre casas e alterne entre elas. Você não pode comprar uma casa ainda, mas parece que você já tem seu primeiro e-mail. Vamos dar aqui e para usar. Estado da conta, correio. Que, gente, que fantástico isso. Sandra Alves. Antes eu tinha um radiador na minha casa. Oi, eu gostaria de confiar a sua empresa de limpeza da minha casa. Das fotos que ela tem no Face... Das fotos que ela tem no Face... Face Spalm. Acho que é um Facebook deles. Eu sei que o meu ex-namorado, como vingança, entrou no meu apartamento, montou um enorme desastre lá dentro e pegou o radiador. É possível que algo mais esteja faltando, por favor. Põe minha casa em ordem e monte os dispositivos que faltam. Eu também pediria que você não informasse a polícia sobre este assunto. Eu mesmo ajustei as contas com meu ex-namorado, quando voltei de viagem e dos negócios. Atenciosamente, Sandra Alves. Vamos aceitar. Ah, eu vou direto para a casa dela? Ah, não. Está carregando. De alguma forma você tem... Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante você vai poder limpar a sujeira usando seu esfregão. Então, pelo visto, você vai ganhando coisa. Olha aqui o esfregão. Tá bom. Então, enter para o escritório e tab é para o tablet. Olha que fantástico, cara. Nossa, que legal. Bem, vamos jogando e aos poucos a gente vê. Vamos lá. Esfregão. Pelo visto, não é aqui para limpar, né? É aqui? Ah! Eu acho que eu vou primeiro pegar tudo, né? As coisas aqui. Gente, que interessantíssimo esse jogo. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma sujeira aberta. Ah, e vai aumentando aqui o progresso do que eu vou fazendo. Segure para escolher. Ah, que legal. Você arruma, velho. No, que fantástico. Deixa eu tirar, então. Tirar as coisas aqui. No, que da hora. Gente, que joguinho fantástico. O que vocês estão achando? Deixa um comentário aí embaixo. Quero saber. Cara, o jogo parece ser muito interessante, hein? Aí, a Kita tinha me falado. Eu tinha gostado a princípio. Olha. Vamos limpar aqui, ó. Segure para escolher. Vamos colocar aqui. Pronto. Ou shift para virar o item. Olha que legal. Fechar. Vamos ver o que mais tem aqui de sujeira. Seu tablet. Desde agora, você já tem disponível um tablet. Um tab para tirá-lo ou guardar. Ele vai ajudar você a comprar coisas. É bastante útil. Vamos ver aqui, tablet. Loja, pisos, paredes. Olha, coisa que você pode comprar para casa, ó. Parede, piso. Tá, então. Já, já eu arrumo isso. Deixa eu limpar aqui primeiro. Que o negócio tá ruim, cara. Você está melhorando. Ligue o tablet para escolher o que você quer gastar no novo ponto de habilidade que você tem. Então, dá Enter. Vamos lá. Ponto de habilidade. Limpiza. Olha isso. Visão perspicaz. Mãos rápidas. Limpa 25%. Mas alonga o alganço. Põe esfregão. Você pode ver um pouco de sujeira no minimapa. Não, não quero ver. Melhorias. Pronto. 25% mais rápido. Ah, que da hora, cara. Não, adorei isso, velho. Joguinho fantástico. Então, vamos agora arrumar aqui. Eu ainda tô me acostumando com o negócio. Isso aqui. Tá bom, né? Tem que ter aqui um espacinho. O que é isso aqui? Ah, você pode comprar um radiador e montá-lo aqui. Tá. Antes eu vou arrumar a casa. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu colocar o sofá aqui. Por enquanto. Colocar a mesinha pra... Pra cá. Deixa eu colocar a cadeira pra cá. E deixa eu deixar essa mesa aqui pra cá. Não, gostei, hein? Tab pra comprar um radiador. Vamos lá. Compradores, loja. Radiador. Aqui, ó. Comprar agora. Montar. Montar. Ah, que legal, velho. Ó, que fantástico isso. Cara, que jogo fantástico. Agora, gente, você pode concluir a tarefa inacabada pressionando Enter. Feito, 91%. Não, eu quero cancelar. Não. Vamos lá. O que mais tem aqui? Vamos arrumar. Vamos colocar aqui. Ah, aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui pra lavar? Pra limpar? Olha isso. Que pia nojenta, velho. Vamos ver aqui. Tá arrumado aqui? Tá arrumado. Fecha aqui. Vamos. No começo é um pouquinho difícil você entender como é que o jogo funciona aqui. Por causa das coisinhas. Certo. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Não. As portas. Ai, caramba. Fechei na minha cara. O que vocês estão achando? Conta pra mim aí. Joguinho. House Flipper. Vamos arrumar. Aqui. Arrumar aqui a cadeira. E esta cadeira aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem a cama. Olha eu viajando aqui, velho. Deixando a cama toda suja. E aqui também, ó. Olha lá. 100% pedido feito. Que legal. Vamos dar enter. Você concluiu. Por 785 deseja concluir o pedido? Claro. Terminar. Os tons pastéis das paredes apareceram lá. Conquista. First money. E eu posso ir arrumando minha casa. É isso? Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha casa. Casa nojenta que eu moro. Né? Casa nojentíssima. Deixa eu dar uma limpadinha na casa. E logo eu acho que eu já tenho mais trabalho. Ah, velho. Eu acho que eu vou jogar muito esse jogo em live, hein? Em vários lugares. Gostei demais. O que vocês acharam? Nossa, que banheiro nojento, velho. Você pode comprar aquecedor de banheiro e mantá-lo. Mas não vou comprar agora. Vamos ver se tem mais. Olha aqui. Aquecedor também. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Vamos usar. Ó, mais dois e-mails. Carolina Carvalho. Ordem de garagem. Olá. Indo para o que interessa. Preciso colocar a ordem na garagem. Por favor. Jogue fora todas as caixas e o lixo. Assim como os pneus velhos. Não esqueça de limpar as janelas e as ferramentas. Melhor não tocá-las. Meu marido não gosta que as mude de lugar. Porque depois ela não consegue encontrá-las. Especialmente Carolina Carvalho. Então não posso mexer nas ferramentas, hein? Vamos lá. Ela falou para eu jogar as caixas e os pneus. Fora. Velho, que fantástico esse joguinho. Então é para eu vir aqui. Na garagem. Nó. Olha a sujeira. Vamos limpando tudo. E aí conforme você vai subindo de nível. Você vai melhorando suas skills. E aí você vai conseguindo fazer mais coisas. Então não adianta eu pegar algo para fazer que não seja limpeza nesse primeiro momento. Caixa. 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 As ferramentas não é para mexer. Não vou mexer nas ferramentas. Então. Caramba, quanta caixa, meu. Caixa. Novo ponto de habilidade. Ela falou para eu tirar os pneus. Bem, até agora. Tudo bem. Vamos ver aqui o novo ponto de habilidade. Nova vantagem depois. Perfeito de caso. Você pode ver um pouco de sujeira no minimapa. Longo Aldan. Canto de pão esfregão. Limpa 50% mais rápido. Eu quero 50% mais rápido. Olha. Sou muito limpador, velho. Olha isso. Fechei. Só para eu poder tirar as coisas daqui. Isso aí. Agora pega a bicicleta. Bicicleta. Vamos. Colocar aqui. E esta bicicleta. Vamos colocar aqui uma do lado da outra. Olha lá. Caixa tchau. Cadê? Caixa tchau. Ela falou para eu não mexer na mesa. Não vou mexer na mesa. Vou limpar a mesa. Mas não vou mexer na mesa. Não é para eu mexer nas ferramentas do marido. Ah, deixa eu fechar. Às vezes aqui atrás está sujo, né? Não, eu entrei na casa, velho. Desculpa, senhora. Não era a minha intenção. Não vou tirar nada do lugar, né? Vai que o marido fica bravo comigo. Vamos ver o que falta. Não mexa nas ferramentas. Deixa eu dar... Tem como eu ver meu e-mail? Negociação. Ah, não. Aqui é limpeza. Compradores. Uai, o que é para fazer aqui, cara? O que mais ainda tem? Ah, boa. Vamos ligar a luz. Para ver se tem algum lugar sujo. Tarefas. Limpar janela. Ah, é verdade. Ela falou para limpar janela. Que louco. Tinha esquecido. Ah, a janela é pelo outro lado. Que ótimo. Não, mentira. Jura? Ó, velho. Olha isso que da hora. Velho. Amei esse jogo. Ó, até a janela ficou mais clara, mano. Todas concluídas. Vamos dar enter aqui. Feito 100% do pedido. Terminar. Ó lá. Surpreendente o jogo, gente. Queria falar nada. Fotos e imagens próprias. Você notou que ao usar a guia-galeria, o do tablet é possível escolher qualquer imagem do seu disco rígido e usá-la como pôster da imagem para pendurar na parede. Você também pode usar a guia-câmera para tirar fotos e salvar no seu disco do seu trabalho. Interessante. Aos poucos a gente vai limpando aqui, arrumando a casa, né? Ó, no alcanço, eu vou ter que começar a pegar distância para poder limpar esses lugares aqui, ó. Sem tirar as coisas. Vamos ver aqui outra... Vamos fazer aqui outra missão até para finalizar o jogo. Radiador. Quando eu tenho que pagar por algo, eu estou completamente satisfeito ou não pago. O inverno se aproxima. Os invernos são difíceis. Minha casa não tem radiadores. Monte-os. Vamos aceitar. Eu já aprendi como é que monta radiador. 70% para concluir o pedido. Então, primeira porta. Eu vou deixar as portas abertas. Ué, aqui tem radiador. Então, se tem radiador, beleza. Eu vou deixar as portas abertas para eu saber por onde eu passei. Vamos aqui primeiro. Pronto. Você pode comprar radiadores e montá-los aqui. Vamos achar o primeiro radiador. Estou com um novo. Então, cadê aqui, ó? Na limpeza. Bom esfregão. Ultra rápido. Você pode ver um pouco de sujeito. Ah, longo alcance aqui, ó. Quero esse aqui, ó. Ah, não tem ponto. Que louco. Tá bom. Ah, negociação. Eu ganhei um ponto de negociação. Negociação dos preços. Possibilidade de negociar os preços. Requisitos do pedido, menos 2%. Pagamento extra, 10% do pedido. Ó. Quero pagamento extra, 10% do pedido. Aqui na loja. Radiador. Comprar agora. Vamos colocar aqui. Montar. Ah, velho. Já aprendi a montar o radiador. Olha que fantástico. Montado. Novo ponto de habilidade disponível. Já outro. Faz tudo. Montador. Monta 20% mais rápido. Reboca 20% mais rápido. Coloca as leis de painéis 20% mais rápido. Vamos montador. Porque eu tô montando coisas aqui. Bem, é o quarto do bebê. Aqui. Já coloquei. Vou deixar aberta a porta. Só pra eu saber. Aqui também vai outro radiador. Vamos lá. Loja. comprar agora. Comprar agora. Vamos montar. Ó. Realmente é mais rápido, hein? Noque, gente. O que vocês estão achando? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber. O jogo é muito, 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 muito legal. Eu não imaginava que era assim. Aí a Akita tinha falado. Eu até tinha acreditado que o jogo era assim, mas não tinha ideia. Você pode comprar o lavatório e montá-lo aqui. Isso aqui é? Aqui é aquecedor de banheiro. Aquecedor de banheiro. Instalável. Será que é isso? É isso mesmo. Vamos montar. Ah, olha. Você coloca o acabamento. Que fantástico. Não tinha colocado aqui no lugar. Foi. Você pode comprar o lavatório e montá-lo aqui. Eu vou comprar um... Um lavatório? Não, o cara não pediu isso, né? Mas é um a mais. Será que eu faço, velho? Tô com medo, velho. Vamos lá. Lavatório. Vamos lá, vai. Lavatório. Vamos ver. Se é esse lavatório aqui? Ah, ele não pediu isso. Eu não vou montar, velho. Vou procurar onde tem mais lugar de aquecedor. O que tem fora da casa. Será que... Vamos ver se vai sair água. Olha lá. Ele não encaixa, ó. Ó, não vai sobrar nada. E se eu quiser voltar agora, velho? Nossa, gente. Fudeu. Não sei voltar aqui. Lá. Lavatório. Deixa eu ver se... É esse aqui, ó. Que eu preciso comprar. Eita. E agora? Ah. Não, não, não. Não. Volta aqui. Ah, ok. Nó. E o medo de fazer tudo errado, hein? Não tem muito como você errar, né? Então... O jogo meio que te ajuda. Ah, precisa montar tudo. Agora que eu entendi. Nó, velho. Ponto de habilidade. 100%. Uh! Vamos aqui gastar mais um pontinho de habilidade. Faz tudo. Montador. Rebocabudor. Montador de azulejo. Vou colocar aqui montador. Nó, que satisfação, velho. Terminário. Ha, ha, ha. Bem, galera. Estamos aqui no meu escritório. Nesta minha casinha nojentinha aqui. Onde tem sujeira. Onde tem um monte de coisa. Queria saber sua opinião. O que você achou? Gostou ou não gostou? Achou legal ou não achou legal? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber. Mas aí, curtiu ou não curtiu? O que você achou? Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. Ativar o sininho. Para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é muito importante. E ajuda a dar engajamento aqui no canal. Acesse o meu site. Cojagamer.com.br Ele traz informações diferenciadas. Que nem sempre tem aqui no YouTube. Não se esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a domingo. A partir das 9 horas da noite. Lá na twitch.tv. Barra Cojagamer. De sábado. Quando dá. Eu faço sorteio. E quem ganha. Escolhe o prêmio. Pode ser 30 reais em saldo Steam. Ou Battle. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode usar por 3 dias. Totalmente graça para testar. E graça a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você usar o código COJA. Você vai ter 15% de desconto. Você pode utilizar o código. Quantas vezes você quiser. Por último. Não menos importante. O canal agora tem um botão de membro. Clicando no botão. Você pode patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato. Por você confiar em mim. O suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando. Você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los. Basta clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.